Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, já desejando um ótimo domingo pra você e pra toda a tua família, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja e te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, pedindo a sua proteção divina. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar, vamos? Pai, nós te amamos, o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é nosso amor, o Senhor é a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. E aqui já queremos te agradecer pelo teu carinho, pelo teu cuidado, por cuidar tão bem de nós, mesmo sendo falhos e pecadores, Senhor. O Senhor não vê como o homem vê. Pai, nós queremos te agradecer pelo pão nosso de cada dia, pela toda essa presença, pelos livramentos, pelo ar que aspiramos, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Espírito Santo e Deus, doce e consolador pela tua intercessão. Perdoa, Senhor, e cancela os nossos pecados, muitas das vezes cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas. Acampe os teus anjos, ó Todo-Poderoso, ao redor de cada ovelha dessa que o Senhor me concedeu, para que eu estivesse aqui, Deus, tendo essa cobertura espiritual. Que o inimigo tenha olhos, mas não veja, mão, mas não pegue, pés, mas não alcança, esconde cada um no teu esconderijo, ó Deus de Israel. Vai adiante, quebrando corrente, cadeados, trancas de ferro, abrindo as portas de bronze e concedendo um dia cheio da graça, de vitória e de conquista na vida do teu povo. Livra-nos dos acidentes, de toda investida maligna, quebra o laço do passarinheiro, Pai. Guarda essa casa de toda a peste, toda a praga, Deus. Converta todas as maldições em bênção. Livra da inveja, do olho grande, de todas as obras das trevas, Deus. Apoderam o teu sangue, Jesus Cristo. Liberta, cura, prospera o teu povo, Deus. Salva esta casa, essa nação, onde esse vídeo chegar. Que chegue também a manifestação do poder divino em cada lar. Que o Senhor chegue para libertar, para curar, para salvar. É assim que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guardar a entrada e também a saída, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Amém, pessoal linda. E você que já é inscrito no nosso canal, um beijo no teu coração, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Compartilha essa mensagem com mais 12 pessoas, né? Compartilha aí no WhatsApp, no message, no direct. Faça a obra de Deus e o céu irá te recompensar. Deixa a tua curtida nesse vídeo. E se não é inscrito no canal ainda, ó. Aqui está inscrito em vermelho, né? Inscrever-se, se inscreva. Ativa o sininho. Marca a opção toda. Você não vai gastar nada. Deus está com você, para atravessar com você essa rota aí perigosa. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração o desejo de orar por pessoas que já estavam em embarcação perigosa, em rotas que já estão te levando para um caminho aí onde você está sentindo medo, você está oprimido aí do outro lado. E agora o que é que eu vou fazer? O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te socorrer, o Senhor vai te livrar dessa embarcação furada. Pois é, tem algo que já está comprometido. E tem pessoas que chegaram aqui apavoradas. Você precisa compartilhar esse vídeo com pessoas que se encontram, se encontram dessa forma, desesperada. Não é porque está dando errado que não vai dar certo. Coloca nos comentários. Não é porque está dando errado que não vai dar certo. Quando Deus está no controle, até o que era para dar errado, começa a dar certo. Até aquilo que estava te paralisando, sabe? Aquela ameaça do inimigo através daquela notícia, daquele vento, dizendo que agora já era, acabou a tua história por aí. Ei! Isso vai servir de testemunho para a glória de Deus. Teve situações que você entrou e você nem queria estar, mas através da tua vida, Deus vai salvar, viu? Deus vai salvar pessoas que estão nessa embarcação. Através da tua vida, outras pessoas vão conhecer o poder de Deus aí dentro desse cenário. Presta atenção que nos diz a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos. Apóstolo, livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, glória a Deus. E o versículo de número, aleluia, versículo de número, meu Deus do céu. Deixa eu encontrar aqui, meu povo. Deixa eu encontrar aqui o marcador. O vento passou aqui e tirou a palavra. Mas o Senhor colocou a palavra no meu coração e ela vai ser compartilhada para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Um momentinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Encontrei. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. E o versículo de número 22, assim. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo do Deus. A quem pertenço e quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, Senhor. Deus, creio em Deus, que acontecerá do modo como o que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vejamos bem, queridos, que nos diz a palavra do Senhor. Que Paulo entra em um navio e ele estava viajando para Roma. E no meio do caminho, um vento soprou e o vento era contrário. E ele a divertiu. Ele a divertiu, aleluia, aquelas pessoas que estavam naquela navegação. Dizendo que aquela navegação era uma navegação perigosa. Dizem, senhores, vejam que a nossa viagem será desastrosa. E acarretará grande prejuízo para o navio e a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenice. E ali passar o inverno. A Bíblia diz que ele estava tendo sinais. Eles tiveram que parar. Eles tiveram que parar e Paulo, observando os sinais do vento contrário, porque parou, ele já fala, vejam que a nossa viagem será desastrosa. Então vamos parar com essa viagem. Vamos desistir. Vai haver desastre, sabe? Tem coisa que Deus mostra. Deus mostra para os seus servos. Não é necessário continuar. O vento está soprando contra, nem todo vento contrário é sinal de que você deve continuar. Você tem que ser sensível à voz de Deus. Quando o negócio, você está vendo que é perigo, é perigo. É uma rota perigosa. É uma navegação perigosa. Mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo está falando, ele preferiu ouvir. Ouvir o piloto do navio. Tem gente que não tem visão espiritual para dar conselho. Cuidado com que você vai buscando aí os conselhos. Nem todo mundo pode te aconselhar. Você não pode ouvir o conselho de todo mundo. Deus, ele fala através dos sinais. Sabe? Tem gente que já parou aí. Deus já deu o livramento e quer continuar. Olha aqui para mim. Nem tudo são pedras. Algumas coisas é livramento. É Deus te livrando de algo desastroso lá na frente. A Bíblia diz que eles continuaram. Eles continuaram mesmo com dificuldade, mesmo com o vento contrário. Mesmo parando, né? Parando. Eles decidem continuar. E a Bíblia vai nos dizer que o barco ficou à deriva, né? Porque uma violenta onda, uma tempestade, começaram a lançar fora as cargas, né? Bateu contra aquela navegação. E eles começam a aliviar o peso do navio tirando o trigo. Já estava vendo, sabe o que? Prejuízo. Tem pessoas que me ouvem nesse exato momento. E tem coisa que já está dando prejuízo. Tem pessoa que está perdendo muita coisa. Olha só, Deus é aquele que dá sinais pra você. O que é que você está perdendo? Está perdendo a autoestima. Você está perdendo a paz. Está perdendo a paciência. Então está na hora de você parar, de você pensar. Pensa o que está acontecendo aqui. Tem coisa que depende de você. É você que decide. Ou você prossegue. Ou você desiste. Desiste. Eles começaram a ter prejuízo. E Paulo já está naquela embarcação. Ele não podia tomar uma decisão pelo centurião, sabe? Muitas das vezes a gente fica assim. Igual Paulo. A gente não pode tomar decisão porque a gente não está na frente. E agora? Mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Pra você que está dependendo de outras pessoas aí, sabe? Que está na frente de algo. Você está vendo que está perigoso. E você está com medo, ok? É necessário chegar. Chegar no objetivo. Chegar no lugar que Deus falou que você vai chegar. E não vai ser por causa dessas pessoas que estão tomando decisões erradas na vida. Que estão andando, né? Já estão à deriva. À deriva. Andando por rotas perigosas. Que você vai perder a sua vida. Paulo orou. Paulo chejuou. O que é que você tem que fazer? Quando você não pode estar na frente pra tomar decisões que você quer. Então ora e jejua. Paulo orou e jejuou. Eles já estavam arrependidos. Mas não tinham mais como voltar. Tem caminhos que a gente segue da vida, né? E a gente chega numa situação que não tem mais como voltar atrás. Mas o Senhor enviou um anjo pra falar com Paulo. O Senhor envia um anjo pra falar com quem fala comigo. Com quem pede socorro ao Senhor. O anjo aparece a Paulo. E Paulo fala pra todos. Que o Deus a quem ele pertencia, que ele adorava. Enviou um anjo pra falar. Que nenhum daqueles que estavam na embarcação iria morrer. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai haver morte nessa embarcação. Vai chegar a salvação. Vai chegar o livramento. Vai chegar o socorro divino. O Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Pra eu orar por pessoas. Que estavam em uma situação de você. Você perdeu o controle da situação. Você, aleluia, já não sabe mais o que fazer. E o Senhor me trouxe aqui pra te direcionar. Não te desespera. Você pode até não estar no controle. Mas o Todo-Poderoso está no controle e no comando dessa situação. A Bíblia diz que Paulo falou assim. Olha, todos vão ser salvos. Porém, vai haver alguns prejuízos. O navio vai encalhar. O navio vai naufragar. Deus falou que ia salvar. Salvar. Pois é. Toda escolha traz as suas consequências. Sejam elas boas ou ruins. Nós somos hoje. Hoje nós somos a nossa decisão. De ontem. De anteontem. De hoje. Então. Ou você acerta ou você erra. A Bíblia diz que aquele barco foi lançado pelas ondas. Lançado pelas ondas. E a Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Estavam 14 dias em vigília constante. Sem nada a comer. E todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo de 276 pessoas. Depois de terem comido, ficaram satisfeitos. E aliviaram o peso do navio. E lançaram todo o trigo no barco. Muitas das vezes nós temos que tirar os fardos pesados. Tirar as cargas desnecessárias. Muitas das vezes a gente carrega, sabe? Pesos que não são nossos. E hoje o Senhor vai aliviar. Essa carga aí. Esses pesos desnecessários que você vem carregando aí. Sabe? Tem gente que está com a sensação que está com 270 e poucas toneladas nas costas. É muita coisa para você. A responsabilidade é muito grande. Mas o Senhor é aquele que te ajuda, viu? Porque o peso dele, o fardo dele é suave. E o peso dele é leve. É leve. Você vai sair daqui leve. Flutuando. Porque aquilo que veio para te trazer peso. E para te lançar no fundo deste mar. Sabe? Em nome do Senhor Jesus Cristo vai cair por terra. Vai sair da tua vida em nome do Senhor Jesus. Tem gente que entrou aqui preocupado. Preocupado como é que vai sair de uma situação. Aprenda a ganhar perdendo. Muitas das vezes nós temos que perder para depois ganhar. E a sua vida vale mais do que esse trigo. Amém? Quando amanheceu não reconheceram a terra. Mas viram a enseada com uma praia. Para onde decidiram conduzir o navio? Amanheceu. Eles não reconheceram a terra. Amanheceu. Eles não viram a terra. Mas eles viram uma enseada. Uma enseada. O Senhor vai fazer você avistar algo. Você vai avistar. Aleluia. Vai avistar a esperança. A esperança que você não consegue enxergar. Dentro dessa tempestade. O Senhor já preparou o local de refúgio. De refúgio. Ele vai te levar para águas tranquilas. Ei. Aquilo que não te matou. Apenas fortaleceu o teu testemunho. Eles viram e decidiram conduzir o navio. Se fosse possível. Eles viram. Paulo já havia dito. Que o navio não iria se salvar. Mas aquelas pessoas iriam ter vida. Iriam conseguir se salvar. E eles olharam e decidiram levar o navio. Sabe? Não insiste em levar pessoas, bagagens necessárias. Onde Deus já mandou você largar. Vai ter salvação. Sabe? Vai chegar o livramento. Mas o navio vai afundar. Tem pessoas querendo levar. Eu vou entregar. Eu vou entregar aquilo que Deus está mandando. Tem pessoas querendo levar embarcação furada. Para o lugar de refúgio. Você já viu essa embarcação furada. Quase que acabou com a tua vida. E você quer continuar navegando nessa rota perigosa. Oh, aleluia. Eles viram o livramento. E decidiram levar o navio se possível. Mas Deus já havia falado que o navio não iria. Tem coisa aí que Deus está colocando as mãos. Não vai. Não vai entrar na enseada. Ora, abaxuriá. A bênção que Ele preparou para você. Para você. Mas essa embarcação furada aí não vai. Não vai usufruir da bênção que Deus separou para você. A Bíblia diz que eles viram a enseada da praia. Decidiram conduzir. E eles tiveram que cortar as âncoras. Sabe? Muitas das vezes em nossas vidas. A gente tem que desfazer de certo tipo de amizade. Sabe? Hoje eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas âncoras na tua vida vão ficar para trás. Porque tem gente que não te leva para frente. Eu tenho que cortar ligações, amizades de pessoas que me colocam para baixo, sabe? Tem amizade aí que está te levando para o fundo do poço. Fundo do poço. O fundo do poço não é o teu lugar. Então decida a partir de hoje. Ei, eu vou pegar esse livramento. Mas eu vou decidir a minha vida. Eu vou sair dessa rota perigosa. E eu vou cortar a ligação. Eu vou cortar essa âncora. Eu vou me desfazer. Eu vou me distanciar de pessoas que me impedem. Me impedem de chegar na enseada. Me impedem de chegar no local que Deus determinou para a minha vida. Deixar no mar e desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, sabe? Desatando. Nós temos que ter força. Temos que ser forte para aprender a desatar aquilo que vem para nos amarrar. Desatando os nós. Muitas das vezes somos nós que permitimos pessoas amarrar a nossa vida. Mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje será desatado esses nós aí, essas amarras que te impedem de entrar no novo ciclo. Que te impedem de viver uma nova história em nome do Senhor Jesus. Desataram as cordas. Deixaram no mar. Aleluia. Porque as cordas estavam aprendendo um leme, tá entendendo? Tem coisa que está te impedindo de andar. E é necessário desatar. Desata aquilo que está impedindo você de avançar. Deus chamou para você avançar. Aleluia. A Bíblia diz que eles alçando a vela ao vento, dirigiram-se para a praia. Eles tiveram que alçar a vela. Vela, né? O vento tem que bater na vela para poder a embarcação andar. Aleluia. Deus está soprando aí um vento favorável. Quando você se posicionar. Você que tem que decidir quem é que fica e quem é que sai. E Deus me trouxe aqui por intermédio dessa palavra para falar com você. É necessário um posicionamento de fé. O que é que tu vieste buscar aqui? Foi um direcionamento de Deus? Então Deus me trouxe aqui com essa revelação do alto para a tua vida. Essa palavra revelada é necessário. Para a tua vida andar é necessário tu deixar essas âncoras no fundo do mar do esquecimento. É necessário também você desatar essas cordas que está impedindo esse leme. É necessário você alçar a vela, está entendendo? Levanta a tua cabeça e segue a tua vida. Eraia. Turimicando, eraia. Ei, já avistaram a enceada. Deus está fazendo alguém avistar algo. Algo. É algo novo que está surgindo aí dentro desse cenário. Onde teve gente que olhou assim, isso agora já era. Agora acabou. O Senhor é aquele que envia anjo ainda, viu? Anjo trazendo a resposta. Olha, o inimigo já está furioso. O inimigo já está furioso, aleluia. Porque Deus está chegando. Deus está chegando com o socorro. Ele é socorro bem presente. Nos momentos de tribulação. A Bíblia diz que dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou no banco do areia, onde tocou o fundo. Aleluia. Aleluia. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Só Jesus, né? Está difícil, Jesus. Prega a tua palavra. Aleluia. Meu Deus. Eles tentaram levar aquele navio. Aquele navio. Mas a Bíblia diz que o navio encalhou. O navio não tinha mais estrutura para continuar naquela rota, naquela viagem. Tem coisa aí que vai ser deixado para trás. Vai ficar para trás. Vai ficar no meio do caminho. Mas você não vai ficar no meio do caminho. Deus tem uma missão na tua vida. E Ele não vai te perder por causa de embarcação furada. Essa embarcação furada vai ficar. E nada nem ninguém vai impedir o teu avanço, o teu progresso, o teu sucesso neste negócio. Encalhou no banco de areia e tocou no fundo. A proa encravou-se imóvel. A popa foi quebrada pela violência das ondas. O Senhor está quebrando hoje, viu? Está quebrando hoje essa força maligna que estava querendo. Querendo colocar você para baixo. Querendo trazer falência. Querendo acabar com a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está sendo quebrada. Encalhou e ficou no fundo do mar. Vai ficar no fundo do esquecimento. Toda essa história aí. Essa história aí que trouxe turbulência para a tua vida. Mexeu, abalou com o teu psicológico. Você é o tipo de pessoa que já sofreu muita perda na sua vida. E não olha mais para trás. Algo novo está surgindo, está acontecendo. Deus está anunciando. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, não impediu dos soldados executarem o plano. Então ordenaram aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Até ali, naquela navegação perigosa. Os soldados queriam dar cabo da vida de Paulo. Mas o centurião sabia do que Paulo tinha falado. Que ele era homem de Deus. E ele impediu, sabe? Tem gente que é desse jeito. Até no pior momento da nossa vida, né? Ainda quer acabar com a nossa vida. Você acha mesmo que o inimigo está se levantando contra a sua vida. Por que será? É porque você tem uma chamada divina. É porque você tem uma missão do céu. É por isso que tem esse alvoroço. É por isso, aleluia, que está toda essa agitação aí neste lugar, sabe? O centurião sabia, se tivesse ido no conselho de Paulo, não teria tido prejuízo. Então ele poupou a vida do Paulo, porque sabia que Deus tinha falado com ele. E eles disseram, aquele que sabia nadar, que nadasse. Aleluia. E outros teriam que se salvar com um pedaço de tábua do navio. Aleluia. Quem sabe nadar, nade. É muito difícil, né? Essa semana eu tive um sonho, né? Onde eu via inundações, águas entrando, saindo do mar e chegando, alagando ruas. E eu não sei nadar, né, meu povo? Não sei nadar. E é um desespero muito grande quando você não sabe nadar e você vê aquela água e você quer se salvar. E como é que vai se salvar? Ou você luta ou você se conforma. Muitas das vezes, no desespero, a gente se lança dentro da água, né? Dentro da água e acaba morrendo. Então a gente tem que fazer o quê? Usar a estratégia divina. Deus vai te dar uma estratégia aí, viu? Deus vai lhe dar uma estratégia como é que você vai sair de dentro dessa situação. Essa situação onde você veio tudo alagado. Essa situação aí onde você caiu, sabe? Caiu nessa embarcação furada. E agora como é que eu vou sair? Você vai sair sim de dentro da situação porque Deus vai te dar uma estratégia. O centuriano disse, olha, aquele que sabe nadar, nada. E quem não sabe nadar? Deus vai dar uma estratégia. Segura aí nessas tábuas, entendeu? E vai flutuando. Eu segurei no muro. No muro. Mas o muro estava rolado por baixo e agora como escapar? Aí se ficar, morre. Então tem que continuar. Como continuar? Deus me deu uma estratégia. Eu lançava o muro para lá e ele voltava. E eu ia fazendo esse movimento até chegar no lugar de refúgio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai atravessar essa fase difícil. Você vai chegar do outro lado com vida. Você vai chegar nessa enseada. Deus já preparou uma enseada. É lugar de refúgio, aleluia. É lugar de descanso. Deus vai te levar para a melhor fase da tua vida. E você, aleluia, vai ver que valeu a pena. Valeu a pena você ter ouvido a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. Você orou. Você jejuou. E através de você outras pessoas serão libertas, serão curadas. Casamentos serão restaurados. Pessoas vão chegar a Cristo através da tua vida. Da tua vida. A Bíblia diz que todos eles se salvaram. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo vida. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida. Se eles tivessem continuado naquela embarcação furada. Se eles não pulassem fora. Eles corriam o risco de parar no fundo do mar. Muitas das vezes nós temos que saber. Nós temos que estar atentos aos sinais que Deus nos dá. De continuar e de pular fora. Existe um tempo determinado para tudo. Tem coisa que não dá mais. Não dá mais para você continuar. Tem amizade aí que não dá mais para continuar. Tem relacionamento aí que está perigoso. A rota está perigosa. Deus está te dando sinais. E Deus quer poupar a tua vida. Tem área aí que tu está correndo risco. É área financeira, ministerial. Tem que pular fora. Você tem que, aleluia, ter uma estratégia aí para sair dessa embarcação furada. Para deixar para trás. Por quê? Já teve prejuízo. Deus já te deu sinais. Então, para que é que vai continuar? Ou você luta ou você se conforma? O anjo já desceu com a resposta que você queria. E o que é que você vai fazer agora? Eu escolho a enceada. Eu vou ouvir a voz de Deus e eu vou sair. Eu vou sair. O meu lugar não é o fundo do poço, não. Não, eu não cheguei até aqui para a minha história acabar desse jeito. A Bíblia diz que quem sabia nadar, nadou. E quem não sabia, pegou alguma coisa lá. As tábuas, os destroços do navio. Mas chegaram na enceada. O importante é você chegar. Aleluia. Deus já te tirou de situações difíceis no ano 2000. 2020. Esse ano 2021. Eu quero profetizar que você vai ver enceada. Você vai ver a salvação. A salvação desse negócio que estava indo por água abaixo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai te levar para águas de descanso. Ele vai refrigerar aí a tua alma que estava aí aflita, angustiada. Por quê? Entrou em situação porque alguém dentro da tua casa deu legalidade para que isso acontecesse. Sabe? Essa preocupação aí com essas dívidas. O negócio desandou de vez. Esse barco aí que estava comprometido vai sair da tua vida. Porque a tua vida tem que andar. Essas âncoras vão sair da tua vida. Sabe por quê? Porque é você que vai cortar. É você que vai tomar decisões. Eu quero profetizar uma chave na tua vida chamada decisões. Decisões. Deus vai te dar discernimento. O Senhor vai abrir a tua visão. Você tem que decidir quem é que fica no mar do esquecimento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço. Tem gente que quer avançar na vida. Mas não tem coragem de cortar ligações. Não tem coragem de dar um tempo para navegação. Sabe furada comprometida. O Senhor nem mandou dar um tempo. O Senhor mandou deixar lá no fundo do mar. Tem coisa que tem que ficar no teu passado. Tem coisa que já não deu certo. Que pula fora. Vai continuar? Você quer acabar a sua vida? Você quer desandar esse negócio? Você quer acabar com o seu ministério? Para de ter pena de algo que já está comprometido. Já está comprometido. Sabe? Tem gente querendo esse xinhal. Que está vendo que está trazendo prejuízo. Porque a bênção de Deus para a sua vida. Ela enriquece não acrescentadores. Você acha meio que Deus quer que você fique com essa navegação aí comprometida? É água entrando dentro do navio. E você tirando. Enquanto mais você tenta tirar água. Mais água está entrando. E aí? Vai afundar junto? Não. Eu pego o livramento de Deus hoje. Siga a minha vida em frente. Eu levanto a minha cabeça hoje. Deixo o que tiver de deixar para trás. Siga a minha vida. Eu estou seguindo a voz de Deus. A voz de Deus. O obedecer é o melhor do que o sacrificar. Tem coisa que é notória na nossa vida. Deus mostra para você. Deus te trouxe aqui para abrir a tua visão. Não. Não é qualquer pessoa que vai trazer essa palavra, não. Essa palavra foi enviada do trono de Deus. É uma palavra revelada por alguém que busca a rabasherbia. Inspiração divina para trazer esse alimento para você. Tem coisa que Deus faz. E tem coisa que somos nós que temos que fazer. Deus já preparou a encerrada. Tu vai avistar. Mas para tu chegar lá, tu vai ter que deixar algumas coisas para trás. Deixando para trás aquilo que não me leva para frente. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários, deixando para trás. Aquilo que não me leva para frente. O que é que não está levando para frente? Pensa, raciocina. O que é que te distancia de Deus? O que é que está expeso para você? Aleluia. Talvez seja um vício. É um pecado. Talvez seja uma amizade que te leva para o fundo do poço. Então, tem que cortar. Então, eu preciso avançar na vida. Esse ano nunca vai ser novo se eu continuar com as mesmas atitudes do ano passado. O Senhor quer que você veja mudança na sua vida. Mas para isso você tem que ser corajoso. Coragem. Coragem. É. Oh, aleluia. Deus não quer te ver aí com esse pânico, sabe? Preocupado, desesperado, desesperada. Deus já preparou um lugar de refrigério para você. Onde você vai estar inseguro. Vai estar distante dessa ameaça aí, dessas ondas. Vai estar longe dessa tempestade. Vai estar seguro. Oh, aleluia. Nade. Pega nas tábuas. Mas não. Mas não continue mais. Mas não prossiga. Nesse algo que Deus está dizendo. Vai te levar para o fundo do poço. Faça o que você tem que fazer. E Deus vai fazer a parte dele. A parte dele é fazendo você contemplar. Eu quero profetizar. Que hoje é dia de você avistar. Avistar novos horizontes. Avistar uma enseada aí. Tem algo que é irreconhecível. Você não era acostumado a ver, sabe? Mas você vai ver que é providência de Deus para a tua vida. Você vai ver que é aí que Deus quer que você tome um posicionamento. E toma posse. Toma posse daquilo que Deus, meu Deus. Estou me arrepiando. Toma posse daquilo que Deus fez você avistar. Deus está fazendo alguém avistar algo. E isso que você está avistando, você vai ver, sabe o que? Paz. O que vem de Deus, traz o que? Traz paz. Não acrescenta dores. Sabe? Eu não sei em que área da tua vida essa palavra está sendo aplicada. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Mas o que está vindo de Deus, traz paz para a sua vida. Tá bom? Vai tirar você do meio dessa tribulação. Dessa turbulência. Dessa agitação. Desse mar bravil. Vem para te salvar. Tá bom? Dentro dessa situação. Teve gente que disse, agora eu quero ver. Não tem como escapar porque não tem nem navio mais. E tem gente que agora não sabe nadar e vai morrer. Não. Deus vai te dar uma estratégia para você chegar e para você tomar posse daquilo que Ele já preparou para você. O Senhor está criando um novo caminho para alguém. O Senhor está fazendo alguém avistar algo que foi Ele próprio que enviou. Você vai chegar em nome do Senhor Jesus. Você vai chegar porque Deus vai te dar estratégia. Você vai chegar porque Deus vai te dar força. Força. Você vai superar tudo o que aconteceu. Não. A tua história não vai acabar no fundo do poço. Não vai acabar no fundo do mar. O Senhor vai te dar coragem. Coragem e bom ânimo. Para você conquistar. Para você chegar no local que Ele já determinou para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coragem. Aleluia. Deus ainda envia anjos na terra para falar, meu povo. Eu quero orar por você agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com o Pai. Pai, nós te glorificamos. Nós te bendizemos. Exaltamos o teu nome lindo, ó Todo-Poderoso. E aqui já queremos agradecer aos céus. Por essa palavra que o Senhor nos concede, ó Deus e Israel. Meu Deus, aqui, Deus, queremos pedir o teu socorro. Queremos pedir, meu Pai, a tua ajuda para cada pessoa que está passando, meu Deus, por essa rota. Por esse momento perigoso. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. E aqui, Deus, eu estendo as minhas mãos. Meu Deus, pedindo por cada ovelha dessa que o Senhor me concedeu. Pedindo livramento, Deus, na vida sentimental, financeira, ministerial, familiar. Ah, Deus, o Senhor sabe que rota é esta. O Senhor sabe que vento é esse que está soprando contra essa pessoa. O Senhor sabe que chegou aqui, meu Pai, debaixo de ameaça. Ah, Deus, as ondas violentas. O mar está bravinho. Pai, lança por terra todo tipo de ameaça contra a vida do teu povo. Meu Deus, envia o socorro. Envia o anjo com a resposta, Pai. Pai, salva essa família. Salva essa pessoa, Deus. Deus, Israel. Dê estratégia. Dê força. Para que essas pessoas venham cortar as âncoras, Senhor. Mostra quem são as âncoras, Deus. Que colocam a nossa vida para trás. Pai, dê força. Para que essas pessoas venham desatar as cordas. Os nós que estão prendendo esses leimis. Ah, Deus. E que essa pessoa tenha força de alçar a vela, levantar a sua cabeça. Seguir em frente e deixar para trás a história de terror, Deus. Ah, Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E aqui eu quero pedir, ó Todo-Poderoso. Meu Deus, que nesse amanhecer, o Senhor venha fazer o teu povo contemplar. Contemplar uma enseada. Contemplar, Deus, uma solução para cada problema. Ó, Deus querido, Deus amado. Escutai o nosso clamor. Escutai, meu Deus, a nossa súplica. Nós clamamos a Ti pelo socorro. O socorro urgente, Deus. Para cada vida, para cada lar. Ah, Pai querido, dê estratégia para o teu povo avançar, meu Pai. Dê novas estratégias para essa pessoa sair dessa rota perigosa, Deus. Conduz essas pessoas agora para um lugar de descanso, de paz. Porque o que vem de Ti para as nossas vidas, Deus, traz paz. Tu és socorro bem presente nos momentos de tribulação. E aqui, Deus, nós queremos pedir e clamar o teu socorro. Socorro, socorrei o teu povo, Deus. Essas pessoas que estão desesperadas nesse exato momento. Não deixa ninguém aqui, meu Pai, sem socorro. Não deixa ninguém aqui, meu Pai, sem uma resposta. Não deixa ninguém aqui, meu Pai, sem ver, meu Pai. Meu Deus, nessa tempestade, meu Deus, essa tempestade sucando as forças do teu povo. Renova as forças de cada um desses. Onde esse vídeo chegar, meu Pai, que chega a tua proteção divina. É bem certo que a tua palavra diz que o Senhor deu ordem aos seus anjos para nos guardar. Que o anjo esteja agora guardando e livrando cada pessoa do laço do passarinheiro, de toda embarcação enganosa. Pai querido, Pai amado, estenda as tuas mãos de misericórdia, Pai. Restitua tudo aquilo que os teus servos perderam. Restitua a alegria, restitua a paz, restitua a saúde, a família, Deus. E tudo aquilo que elas acham que perderam, Deus. Que não venha se comparar com aquilo que o Senhor vai entregar na vida de cada um deles. É assim, é enseada no meio do nada. É solução que o Senhor está fazendo cada um contemplar dentro dessa situação. Que a tua paz, que o teu amor reine em cada coração. Que essas pessoas venham se tranquilizar, Senhor. Elas precisam ver o sol nascer novamente. Assim como esse sol aqui que está brilhando. Que resposta chegue nesta casa. Ainda hoje, chega uma solução. E que essa pessoa mesmo cansada, o Senhor venha renovar as forças de cada um deles. E que eles possam seguir a sua vida em frente. Avançando e tomando posse do novo que o Senhor preparou para cada um deles. É assim que eu te peço. E já te agradeço como Pai, Filho e do Espírito Santo. Que o meu Deus te proteja. Que Ele te guarde. Que Ele faça a resposta e o rosto dEle sobre ti. Que Ele tenha misericórdia em ti. E que Ele te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A salvação está chegando. O Senhor está tirando do fundo o poço. O Senhor está deixando para trás aquela história. Que não estava te levando para frente. Onde esse vídeo chegar. Chega a livramento. Chega a salvação. Chega algo novo da parte de Deus. É assim que eu declaro e profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem Amém.